As concessões florestais são uma política colocada para que a gente possa oferecer as florestas públicas para o uso sustentável por meio de um processo de concorrência do setor empresarial, do setor privado e o que ela tem de mais importante é que ela mantém a floresta em pé, ela mantém os serviços ambientais em funcionamento e ela mantém sobretudo o ciclo de recomposição e produção e oferta e conservação da biodiversidade. A floresta continua em pé com todas as suas funções, gerando renda para a população local e também formalizando a economia da região. E também os recursos das concessões florestais, elas são destinadas à aplicação na própria região das concessões florestais por meio dos encargos acessórios e dos indicadores sociais e numa segunda etapa o recurso que é pago ao serviço florestal pela produção florestal ele retorna também aos municípios e estados com a finalidade de apoiar projetos de desenvolvimento da área florestal. Os encargos acessórios eles são um novo dispositivo, um novo componente dos contratos de concessão florestal e eles têm a finalidade de segregar, de separar uma parte de recursos que são advindas da concessão florestal e que elas vão ser proporcional à quantidade de madeira produzida nas concessões e elas vão ser destinadas a projetos que apoiem a consolidação da unidade da gestão das unidades de conservação e do desenvolvimento socioeconômico no entorno das áreas concedidas. O processo de participação da população local sobre a deliberação, sobre a definição da aplicação desse recurso é porque o concessionário vai ser responsável por apresentar uma proposta de aplicação, de execução desses recursos vindos dos encargos acessórios. E para elaborar essa proposta ele vai ter que fazer uma escuta da população local, das comunidades, das localidades que vivem no entorno das florestas concedidas. Um aspecto importante dos encargos acessórios é que o processo de definição da aplicação desse recurso ele vai ser construído a partir de demandas que venham das próprias populações locais. Então ele não vai ser uma iniciativa exclusiva do concessionário ou uma deliberação contratual onde o serviço florestal tem imposto o tema. Vai ser uma demanda vinda dos próprios beneficiários que vão receber os projetos, o apoio para a implementação dos projetos. O serviço florestal tem como uma das suas práticas escutar a sociedade nas diferentes normas, procedimentos que ele define. Então nesse momento especificamente o serviço florestal está oferecendo na plataforma Participa Mais Brasil uma proposta de procedimento que vai ser transformada em uma resolução do serviço florestal com todas as etapas, critérios, requisitos, condições de como o serviço florestal vai regulamentar a implementação, vai definir como que vai ser implementado os encargos acessórios. A sociedade pode participar e deve participar lendo essa minuta de proposta de resolução que a gente expôs na plataforma e fazendo seus comentários de sugestões, contribuindo para sugestões de novos textos, novos requisitos, nova rotina de trabalho ou nova forma de fazer a análise da documentação e dos critérios que a gente vai estabelecer. Por isso que a gente convoca todos os interessados e a sociedade que tem interesse em contribuir para que o serviço florestal desempenhe melhor as suas funções de transformar as concessões numa política de efetivo apoio ou contribuição ao apoio do desenvolvimento florestal na região, sobretudo amazônica, ainda mais nas regiões onde estão as concessões florestais, para apresentar as suas contribuições na plataforma. Acesse e faça os seus comentários. Obrigada.